Aí teve a buzina que eu furtou para baixo Mas ele derrubou o senhor não Não derrubou não Agora o Fabio pisou eu e pisou ele Aí por isso eu caí Mas o senhor era para tirar do arrasto Essa puta aí foi quem derrubou Aí eu caí daquela porta e eu estava no meio Ele tem força, essa tem força Mas o senhor ganhou para ele Eu estava rejeitando para passar Um arrasto e assim por aí ele caía Mas ele veio logo e derrubou eu Mas o senhor era para O senhor era para ter dado uma rasteira nele rapaz Mas o doutor que você chegou e derrubou E mesmo assim como é que você ia dar rasteira e dar uma foda daquela Não Eu estava pensando em dar uma rasteira Eu estava pensando para derrubar ele Mas ele chegou primeiro e empurrou eu e ele Agora empurrou ele em cima de mim Empurrou ele em cima de mim, não era para fazer essa merda de vidro não É? Eu não era para fazer essa merda de vidro Eu não era para fazer essa merda de vidro Por que rapaz? Eu ia precisar dessa merda de vidro Maio, eu digo uma coisa, eu digo uma coisa Se não fosse essa O camarão é para fazer vidro O camarão tem que fazer vidro que é puxado direto Não é para estar aquele cavalo Não é para estar aquele cavalo Não é para fazer dentro da água não Seu merda Se não fosse essa sua dor no seu braço aí O senhor tinha pisado ele em pé dentro daquela água aí Tinha pisado ele em pé Você saia novo e eu estou com coisa assim O senhor O senhor tem experiência E ele não tem experiência nenhuma É O senhor tem experiência em derrubar e pisar na gueira O camarão com os braços doente Já está ligando por os árvores Na latim Na coleta Só no canto Agora tem trinta anos Tem trinta anos Tem trinta anos Trinta anos E eu tenho sessenta anos Sofrer dor de serviço de usina Saindo de madrugada Deu suma em dia a dia Escuta De inchado Trabalho em usina Contou no roubo Limpou no mato Viu que ele estava tomando remédio Que porra desse pedido Que tirou de que? Que nada Que tirou de usura nenhuma Nenhum Nenhum Quem ganhou na história? Quem ganhou na história foi eu Que eu só caí porque você derrubou Foi E por que o senhor caiu daqui? Eu só caí... Porque o que? Eu caí porque você derrubou rapaz Só que o seu medo aí Porque o que? Eu caí porque você derrubou Mas não Eu quero sair... Eu caí... Eu só caí porque você derrubou Um peso desse Um caba agarrado com eu Aí ele fez assim com eu assim Aí derrubou ele E por que? O seu está mais invocado Não é nem com o G7 Eu estou... É... Estou mais invocado com esse Que esse covarde aí Foi que você derrubou os dois Porque na hora que estava o senhor e ele lá preso Dele ajudar Ele foi Botou o pé e caiu os dois Caí o que? Não para virar Ele tinha que ajudar Ele tinha que ajudar O senhor só saía Eu tinha que estar adentro Eu queria... Se não fosse ele que ia empurrar Se caí... Se caí... Se caí os dois Ou então ele empurrava ele Ou o pessoal estava precisando Na hora que o senhor jogou a... E na hora que o senhor jogou a pedra lá por que caiu? Agora aquela... Porque eu não vi o buraco seu... Seu caceta Aquele buraco ali... Aquele buraco ali cheio de rama ali Tapado de rama ali Aí eu não vi Aí caí dentro do buraco Porque eu não vi Tu tapado de rama cheio de mato Agora... Sabe o que eu achei engraçado? Na hora que o senhor ia saindo de... Começou o dala na moto Eu não sei como ela não correu Não, eu... Eu achei... Foi dando a minha moto, Rafa Aquela sandália que eu estava com ela na mão Não foi um pedaço de pau Aquela rama que eu estava com ela ali Veio que eu estava fazendo com a... O senhor sangrava aquela moto Eu tinha que... Eu tinha quebrado a moto dentro da mão Por que ia quebrar a minha moto, rapaz? Eu estava com a ratona mulher que eu... Outro que eu estava com a ratona mulher Quando eu saio de lá de dentro da casa dele Eu morri naquela moto de quem? E eu fui... E eu fui o que é com o senhor? Eu fui nada Ele empurrou e ia sair em cima de mim dentro da água Ele empurrou e ia sair em cima de mim dentro da água Eu ia sair comigo com ele Ele empurrou no... Empurrou e ia sair em cima de mim Pôr quebrar a minha pele E cava ali... Antes da minha boca Um alafone daquela Rapaz, se fosse comigo Eu tinha quebrado a moto toda Estou quebrado a moto todo no caminhão Se fosse comigo eu tinha morir naquela moto de dente Eu tinha morir naquela moto de dente Eu tinha morir naquela moto de dente, Rafa Não é... Ele ia quebrar... Ele ia corria Ele não... eu mori aqui de dentro eu mori aqui na boletinha tá com raio com essa um meia também você moria também servo de dentro você amou ela sem meia também eu moria de dentro que ela mora calma rapaz isso é foda em cima de mim basta tá bom Vamos, 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 vamos.